Uau! Fale sobre barulho! Os peixes batraquídeos têm uma habilidade única. Eles podem produzir um som muito forte. O ouvido humano geralmente não consegue ouvi-lo, especialmente se apenas um peixe estiver fazendo o som. Mas se muitos peixes estiverem fazendo o som ao mesmo tempo, bom, vai ser difícil esquecer. E você pode não conseguir parar de ouvi-lo. Esses peixes são uma parte comum da fauna ao largo da costa de Salsalito, na Califórnia. E todos os anos, milhares deles se reúnem em cardumes para festejar e gritar. Juntos, criam um som coletivo que pode ser facilmente ouvido por quem mora nas casas perto da costa. O ruído, que pode ser descrito como um zumbido baixo, pode até penetrar no centro da cidade. Algumas pessoas se incomodam com esse zumbido constante. Esse é um fenômeno natural único, mas tem um detalhe. Em algum momento, os peixes nadam para longe da costa, mas o som permanece. Além disso, os cientistas provaram que esse barulho causado por peixes não pode se espalhar pela cidade. E muitos moradores das áreas costeiras não o ouvem. Mas ainda assim, algumas pessoas continuam ouvindo esse zumbido estranho. Em um caso semelhante, imagine que você se mudou para uma pequena vila na Escócia. Você aluga uma casa, janta e vai para a cama. Enquanto está dormindo, um zumbido estranho permeia seu quarto. Parece que alguém ligou seu caminhão em algum lugar à distância. O som é semelhante ao som de um grave baixo e barulhento que vem de um alto-falante. O zumbido atrapalha o sono. Você tem enxaquecas e até se sente enjoado. De manhã, descobre que alguns outros moradores locais também ouviram esse zumbido terrível. Eles falam sobre uma enorme fábrica localizada nas proximidades. Máquinas, motores, caldeiras a vapor, grandes saídas de ar e geradores emitem um zumbido alto e pesado que passa pelo ar. As ondas sonoras se espalham por toda a aldeia e irritam as pessoas que têm uma boa audição. Você está ouvindo esse som há vários dias e sofrendo de insônia. E então, um dia, a fábrica vai à falência. Todos os trabalhadores deixam suas posições e desligam os motores e ventiladores. Ótimo! Você finalmente vai dormir em paz. Mas, quer saber? O som não desaparece. Ele segue você aonde quer que você vá. E não tem a ver com a fábrica, o peixe ou o motor do caminhão. Imagine que você está andando pelas ruas de uma pequena cidade inglesa. Tem muitos aviões voando logo acima de você. O zumbido que eles fazem te segue. Mesmo na cama, você pode ouvi-lo. Você se pergunta se há um aeroporto por perto. Pergunta aos moradores locais e descobre que não tem nenhuma pista nas proximidades. Mas de onde vem esse som? Você levanta a cabeça para olhar para cima e vê um céu claro. Não há aviões, mas o barulho está lá. E você não é o único a ouvi-lo. Alguns moradores locais têm certeza de que o zumbido vem do tráfego de alta velocidade na rodovia. Milhares de carros dirigem em duas direções e deixam ondas sonoras enormes para trás. Mas à noite não há carros e o som permanece. Talvez você esteja enlouquecendo. As histórias das pessoas sobre o zumbido salvam você dessa loucura. E não são apenas os moradores dessa cidade que sabem disso. Cerca de 4% das pessoas no planeta ouvem o zumbido. Estranhos contam uns aos outros sobre o zumbido que os impede de dormir e se concentrar em algo. O som os segue em todos os lugares e não para. Algumas pessoas o escutam em certos lugares, então muitas vezes se mudam para outras cidades. Talvez você esteja ouvindo agora e não esteja prestando atenção. Mas tenha cuidado. Se você o reconhecer uma vez, não será capaz de parar de ouvi-lo. Existem um site e um fórum na internet dedicados ao zumbido. Pessoas de todo o mundo colocam geolocalizações em lugares onde ouviram esse fenômeno misterioso. Você pode encontrar milhares dessas coordenadas no site e até mesmo adicionar as suas próprias. As pessoas descrevem diferentes níveis de ruído e compartilham suas fontes. Algumas teorias dizem que o zumbido é o som que vem do núcleo do nosso planeta. Outra pessoa tem certeza de que vem da atmosfera. Os cientistas até foram consultados, mas também não sabem o motivo desse fenômeno. As pessoas usam microfones e amplificadores de alta frequência para gravar o zumbido. Em quase todos os lugares, se detecta uma vibração de baixa frequência, que é praticamente impossível para o ouvido humano captar. Ele se mistura com o som de carros, impressoras no escritório e trens de metrô. Às vezes, as pessoas param de ouvi-lo, mas o zumbido aumenta quando se deitam na cama. Muitos registros sobre o zumbido dizem que as pessoas o ouvem em cidades industriais. Às vezes, caçadores de som conseguem identificar a fonte. Se mostraram ser fábricas com geradores em funcionamento, onde o som estava entrando no sistema de ventilação e os ventiladores o espalhavam para fora do prédio. Quando os geradores pararam de funcionar, o som desapareceu. Mas estes são casos raros. Mais frequentemente, ninguém consegue encontrar a fonte do zumbido. Um dos lugares mais famosos onde você pode ouvi-lo é na cidade de Taos, no Novo México. Cerca de 2% dos moradores ouvem um zumbido estranho todos os dias. Alguns turistas também o escutam. Cientistas foram à cidade para estudar esse mistério, mas não encontraram nenhuma explicação. Algumas teorias dizem que a acústica em comum desse lugar causa o zumbido. Algumas pessoas acreditam que seja apenas uma alucinação ou poder da sugestão. As pessoas falam tanto sobre o zumbido que o cérebro cria uma ilusão de um som que não existe. Os moradores locais acreditam que a natureza do zumbido é mística e associada a maus espíritos. Seja o que for, a verdade ainda não foi descoberta. O zumbido que as pessoas ouvem em todo o mundo pode ser o resultado da atividade sísmica nas placas tectônicas sob as águas do oceano. Grandes pedaços da crosta terrestre estão se movendo lentamente e colidindo uns com os outros. Isso cria um barulho que nos atinge na forma de um zumbido. Mas por que apenas algumas pessoas o ouvem? Talvez cerca de 4% da população mundial tenha uma audição única. De qualquer forma, os cientistas também não conseguiram confirmar a teoria das placas tectônicas. Alguns pesquisadores apontam os submarinos como um motivo. Eles usam sinais de rádio de baixa frequência para se comunicar ao redor do mundo. Esses sinais se espalham pela superfície e podem afetar o corpo humano. Quando o ouvido capta essas ondas sonoras, reage e causa vibrações semelhantes ao zumbido. Isso acontece porque a energia sonora de baixa frequência colide com os tecidos moles do crânio e estimula o nervo auditivo. Na verdade, nem é um som. É uma alucinação criada pelo cérebro. Mas ainda assim, ninguém pode confirmar essa teoria também. Talvez as tempestades possam criar o fenômeno do zumbido. Cerca de 8 milhões de raios atingem a Terra diariamente. Cada impacto cria uma poderosa carga eletromagnética. O relâmpago penetra no ar e faz com que ressoe entre a superfície da Terra e a ionosfera. Hum, sim, soa complicado. Mas o princípio é simples. Imagine que você está soprando no gargalo de uma garrafa. Está ouvindo esse zumbido baixo? O relâmpago funciona da mesma forma com o ar. E isso é apenas um. Imagine milhões de relâmpagos ao mesmo tempo. As ondas sonoras se espalham por todo o planeta. E algumas pessoas as ouvem. Raios atingem constantemente o tempo todo. Então o zumbido nunca para. Em 1973, cientistas apresentaram uma teoria de que a razão para o zumbido é a corrente de jato cortando o ar em movimento mais lento. Em palavras simples, o vento e os fluxos rápidos de ar cruzam os mais lentos. Como resultado, se tem um som de assobio. E torres elétricas e linhas de energia o amplificam. Por sinal, os primeiros relatos do zumbido surgiram nos anos 70. As pessoas aprenderam sobre esse fenômeno com a pequena cidade britânica de Bristol. Dezenas de moradores ouviram esse barulho estranho em diferentes partes da cidade. No começo, eles o ignoraram. Então, o som ficou cada vez mais incomodativo. Impedindo que as pessoas trabalhassem e vivessem o seu cotidiano. Elas não conseguiam dormir, nem se concentrar em nada. Havia um armazém com ventiladores industriais na cidade vizinha. Os moradores locais tinham certeza de que esse era o motivo do zumbido. O armazém parou de funcionar alguns anos depois, mas o som permaneceu. É possível ouvi-lo até hoje se visitar a cidade. Existem muitas teorias sobre o zumbido, mas você pode eliminar quase metade delas graças a um fator. Placas tectônicas, atividade sísmica, raios, crosta terrestre e ar ressonante são explicações lógicas. Mas veja todos os registros sobre o ruído. Ele não foi mencionado até os anos 70. Se esse fenômeno tivesse surgido mais cedo, muitos jornais teriam escrito sobre ele. Aparentemente, o zumbido não é um mistério da natureza. Talvez seja uma consequência de todas as nossas conquistas tecnológicas. Fábricas, linhas de energia, aviões, carros, navios, trens, micro-ondas e geradores criam um ruído de fundo imperceptível que a maioria das pessoas ignora. Estamos tão acostumados com todos esses barulhos que esquecemos o que é silêncio. Talvez nosso cérebro tenha feito o zumbido dentro da nossa cabeça para responder ao nosso mundo barulhento. Se você começar a escutar com atenção agora, que tipo de sons ouvirá? De onde eles estão vindo? E... o zumbido está entre eles?